E nós abrimos essa edição falando de violência no trânsito. No Oeste Paulista, mais uma pessoa morreu atropelada. É uma mulher de 59 anos. Nós falamos ao vivo agora com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. Onde foi esse atropelamento? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, esse atropelamento foi em Adamantina, viu? Segundo a polícia rodoviária, a mulher foi atingida por um carro numa via de acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros por volta das 11 da noite de ontem, viu? Olha só, ela chegou a ser socorrida à Santa Casa da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o motorista do carro de 57 anos não estava embriagado. A gente tem um dado preocupante sobre essa questão dos atropelamentos, é que a cada três pessoas que foram atropeladas, uma é idosa, viu? E a gente preparou uma reportagem sobre isso, vamos acompanhar. É chegar nas esquinas que a Maria fica com medo de ser atropelada. E isso tem explicação. Ela já correu esse risco antes. O cara brecou quase em cima de mim, um tanto assim, na faixa e no sinaleiro. As pessoas vêm com tudo, eles passam direto. Os idosos precisam de cuidado redobrado. E mesmo assim, tem gente que se aventura fora da faixa de pedestres. Cruzar as ruas e avenidas da cidade é sempre sinal de perigo. A moto não respeita. O carro ainda ele para um pouco, mas a moto não. A gente não tem aquela força de andar correndo, né? Mesmo que você queira, não consegue, né? Essa preocupação tem razão de existir. Nas últimas semanas, dois idosos morreram atropelados na região de Prudente. Ambos com mais de 80 anos. E de acordo com o levantamento do InfoSiga no estado de São Paulo, as mortes na terceira idade passam de 720 de janeiro a agosto desse ano. Violência no trânsito, resultado da falta de respeito. Afirma essa especialista no assunto. É preciso a colaboração, acima de tudo, por parte do motorista. Respeite a faixa de pedestre. Respeite o idoso. O pedestre, ele é frágil, né? E o motorista, ele tem grande responsabilidade nisso. Para o idoso atravessar a rua, além de arriscado, é também um exercício de paciência, viu? A gente está aqui na região central da cidade, onde há um semáforo com temporizador para pedestres. A gente vai fazer essa travessia assim que o sinal fica verde. Eu vou cronometrar o tempo. Vamos ver. Abriu, portanto. São 13 segundos para que o idoso possa fazer essa travessia, mas levando em consideração a dificuldade de locomoção dessas pessoas. Olha só, menos de 3 segundos. Enfim, o tempo acabou. Temporizador para pedestres ficou vermelho de novo. O idoso tem que esperar agora aqui no canteiro central. O cronômetro está correndo. Vamos ver quanto tempo leva. O pessoal passa, mas o sinal ainda está vermelho para pedestres, viu? Vamos lá, mais 13 segundos. Continuando aqui a caminhada até chegar aqui do outro lado da avenida. Portanto, 1 minuto e 36, 1 minuto e 37 segundos para que o idoso consiga fazer essa travessia. Não é tanto tempo assim, mas diante dos 13 segundos que ele tem de verde para atravessar a avenida, é muito, né? É pouco, né? Tem muita gente, é uma praça, né? Um semáforo com um tempo muito curto para essa travessia, ele não vai conseguir atravessar com segurança. Então, precisa de um tempo adequado. O peso da idade também influencia. Os idosos perdem habilidades motoras. Segundo a geriatra, tudo se torna mais difícil. O idoso fala, não, doutora, mas eu consigo fazer tudo. Consegue fazer tudo, mas os reflexos estão mais lentificados. Então, aquela agilidade que ele tinha antes de olhar um carro e rapidamente mudar de posição, hoje, né, depois dos 60, 70, 80 anos, o paciente vai ter uma lentificação nesses reflexos.